O seu corpo todo eu desejo Tua boca na minha é o que eu mais quero Me abalo vendo tu se arrumando o espelho Sabe como eu curto quando fica mais perto de mim Tua boca na minha, com a boca saliva Você vem por cima e me faz flutuar Flutuar, ela me faz levitar Tua boca na minha, com a boca saliva Você vem por cima e me faz flutuar Flutuar, ela me faz Ela me faz perder a hora Me prende com os olhos, eu nunca penso em ir embora Quando tá por cima, esconde o mundo lá fora Você me olha, enquanto me toca Então me beija, diz que me ama Fala sacanagem, vira outra na minha cama Me marca de batom, te mostra aquele som Que eu escrevi pensando em tudo debaixo do edredom E o seu cheiro fica no meu lençol Faz lembrar que volta quando se põe o sol Ela tá pensando em jogar E isso vai até de manhã Não te quero como segredo Eu já te falei o que eu penso O seu corpo todo eu desejo Tua boca na minha é o que eu mais quero Me abalo vendo tu se arrumando o espelho Sabe como eu curto quando fica mais perto de mim Tua boca na minha, com a boca saliva Você vem por cima e me faz flutuar Flutuar, ela me faz levitar Tua boca na minha, com a boca saliva Você vem por cima e me faz flutuar